Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo maravilhindo de plantas na varanda, um jardim em sua casa. Gente, aqui é o melhor lugar da minha casa, é a minha varanda. Eu amo a varanda, gente, eu gosto de ficar aqui, gosto de compartilhar tudo com vocês, né? É um pequeno pedaço da minha casa, mas um pedaço assim que tem muito a mão de Deus, porque aqui, gente, eu converso muito com o Senhor nessa floresta, enquanto eu tô regando as plantas, enquanto eu tô cuidando das plantas, enquanto eu tô gravando pra vocês, eu estou sim, gente, colocando todos os meus pensamentos no Senhor, não que no outro resto da casa não aconteça, mas aqui, sabe aquele cantinho especial? Pronto, é esse cantinho, gente. Então, galera, querem mais um vídeo aqui de faxina na varanda? Olha só, já vou dizer pra vocês, esse dia aí era um outro dia que eu juntei com esse vídeo, mas o vídeo de hoje vai ser colocando brita nas minhas plantas, porque o meu gatinho, gente, tá fazendo cocô por tudo quanto é planta aqui, então eu coloco pedrinhas para que ele não faça mais isso, tá bom? E também regando minhas samambaias. Então, se embora comigo, se inscreva no canal, curta, gente, curta nossos vídeos, comenta, compartilha. Tô muito feliz com as visualizações, tá bem legal, mas eu preciso que vocês me ajudem nisso, compartilhando. Vem comigo! Fica até o final, viu, gente? Tchau, tchau! E olha só! Gente, tô aqui cuidando da minha varanda, mudando aí as samambaias de lugar. Eu gostei, gostei muito, viu? As samambaias estão enormes, depois eu faço um vídeo pra vocês sobre elas, tá? Olha a minha filha aí, gente, de visual novo, viu? Vai lá no outro canal, pessoal, que eu coloquei lá, mostrei o visual dela, como que ela tá. Então, vocês querem ver, gente? Vai lá, é dona de casa por Carla Souza. Tem sempre um link aqui na descrição do vídeo, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Gente, tô aqui tratando Os cocôs do meu gato A gato não, que a gato é o arrastado por fora, né Mas o gato, gente, não tem condição Tem que só farra aqui Aí todo dia tem que apanhar, né Mas eu vou colocar pedrinhas Uma das meninas ali pega pedrinhas e coloca aqui Porque aí ele não vai mais fazer Enquanto estiver na terra, ele sempre vai fazer cocô aqui E não pode, né, gente Seu moel, vem cá Manda se maltrata as minhas pedrinhas Vai colocar aqui Porque aí, gente, o gato fuça com ele, galera Vamos pegar pedrinha, vamos botar aqui pro gato Não fazer mais cocô Essa tem que botar aqui, lá Essas três fazem aqui, quatro fazem E essa é a vergonha, faz, né Essa é a vergonha Ai, tu vai morrer, hein Olha Gente, eu mordei Vou lá pegar, hein Olha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, gente Só, gente Olha só Colocamos as britas Essas britas, gente Elas são boas Porque Ela ajuda a terra a ficar mais molhadinha Por mais tempo Tá A terra não seca muito rápido Mas assim O vaso fica pesado, né Que já tem a terra E bota a pedra Mas, gente Vai ajudar muito os gatos Não fazer cocô Os gatos não Só o gatinho pequeno Porque o gato A gatinha não faz mais cocô assim Ó, e botei aqui, ó Botei aqui E nessa Nesses quatro vasos A gente pega na rua mesmo, gente Ó, duvida agora Duvida Eles É Colocar mais Fazer mais cocô aí Duvida Lá pra fora Faz lá fora Né, Soninha Oi As minhas bonitas Essas horas Lindas Que coisa As minhas bonitas Dissa Sabe Don Fica Sabe Fica se Fica Fica